Caralho, velho, eu tô mais disso. Você vai gravar na mão? Não. Então, fazer a maior vaca preta do Brasil. Então, eu vou ver como é que vai ser isso aqui. Começar por isso. Boa, eu tô com a qualidade, eu tô com a beleza. Boa, eu tô com a beleza. Agora aqui, vai virar uma meleta. Coloca zero, claro, pra não engordar, né? É, é. Comeu antes de beber, cara. Caralho, velho, eu tô mais dessa porra. Ó, como é que você vai fazer? Você vai tomar pelos cantos? Ou vai escolher? Sei. Caralho, velho, como é disso? Começar? Começar. Eu vou apostar em mim mesmo. É. Então, vamos lá. A maior vaca preta. Porque eu tô vendo o que ele vai tomar agora. Porque eu tô vendo o que ele vai tomar agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai. Mas não vai dar certo, não. É isso aí. Eu não falei. Meu Deus do céu. Essa camisa. Tá na sua casa? Tá sozinha? Será que vai dar brain freeze? Com certeza. Não vai dar pra caralho. Não vai dar brain freeze. Não vai dar pra caralho. Não vai dar brain freeze, toma ó. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem um corte. Há muitos anos atrás. Tem que terminar, relaxa. Calma, Bianca. Oi, Primo. Que delícia, cara. Que forte. Hum! Vocês estão assistindo? É o primeiro esquema. Você pode fazer um palo de lado. 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 Acabou? Acabou. E eu ainda estou no primeiro palo de vocês. E eu estou no primeiro palo de vocês. Não tem pesquisa. Que ruim. Ei, espera aí. Pega a pança especial da porra. Caralho, velho. Pega a pança. É essa agora? Agora é salgado? Tem que ser. Não, deve ter vindo aí. Pega. Tá triste? Como é que é? Vomitar não. O cérebro tá gelado? Vai! Então, deu um tempinho porque eu fiquei com muito freio. Eu tive que ir ali no sol. Tava foda. Mas rolou. Aqui, ó. Acabou com tudo. Semana que vem vai ter o combination com um amigo meu. O fisiculturista no desafio do Johnny Burger. Semana que vem. Então vai ter mais vídeo. Vou tentar manter essa frequência semanal de vídeo aí pra vocês. E no final do mês vai ter um campeonato numa hamburgueria aqui de Brasília. Então vai ter mais coisa boa vindo aí. Se vocês gostaram, se inscrevam. E dão uma curtida aí no vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!